Pessoal, chegou mais uma encomenda aqui, adivinha de que? É claro né, Lineage 2, já já vocês vão saber o que tem aqui Vamos abrir aqui, primeiro esses barbantes aqui Beleza Acho que agora tem que cortar aqui Ah não, não precisa cortar nada não Deixa eu ver Deixar de lado aqui a faquinha que não vai usar mais, espero Olha Eu vou fazer dois Tirar essa caixa que não tem mais nada Vamos tentar abrir isso aqui Acho que o bolho Vem a fotinho aqui Da action Action figure né, do L2 Da hora né Agora eu continuo abrindo Aqui ó, tem o guia né, das partes Porque esse daqui galera, ele não vem pronto Esse action figure do L2, ele tem que ser pintado e montado Isso aqui, o que que é, acho que é algum manual né E aqui as peças ó O suporte Vai ser difícil abrir isso aqui né, vamos ver É O suporte pra colocar ela Vou colocar aqui Aqui a gente tem os pedaços De uma das pernas ó Que da hora, não é? Aí isso aqui Tem que tudo ser pintado A mão Tem a outra né Aqui já vem com a parte do Do peito e do busto junto Da hora Continuando O que que é isso aqui? Ah cara A staff mano Olha que da hora Puxar aqui Difícil tirar mano Primeiro que quebrar isso aqui Que louco mano Olha Tem mais um pedaço dela aqui ó Ah não, essa daqui é a Miraclis né E a staff, essa daqui é a Miraclis Espada de Mago Olha que animal galera Nossa E curto pra caramba isso né Não sei se dá pra focar direito aqui Acho que deu né Olha o tamanho Ele é enorme Continuando A gente tem aqui Mais os pedaços aqui Eu acho que é Da arma Da arma dela aqui Que louco Vamos deixando aqui do lado Depois a gente vê O que a gente já tinha visto né Deixar aqui O que que é isso? Eu vou de cheque o número de partes Na lista antes de abrir o pacote E agora já era né Já abri Nossa agora tem um monte De parte de partezinhas Aqui Depois tem que Olhar ali na Manualzinha Com cuidado né Aqui o pedaço né Da saia dela Que animal Nossa galera Isso aqui vai dar um trabalho Pra pintar Eu nem sei se eu vou conseguir Pintar isso aqui Eu tenho um amigo Que ele Tá começando a mexer Com a pintura de action E talvez eu Peça ajuda pra ele Aqui mais um pedaço né Aqui Parte do vestido né Da saia também Vou deixar aqui Tem mais um pedacinho Eu não sei o que que é Deixa aqui Deve ser do cabelo né Nossa Vários detalhezinhos Nossa Aqui o rosto né Sem pintar Lógico né Esse daqui Eu tive que colocar aqui Na mão Pra poder focar Olha os detalhes Cara Isso aqui Pra pintar Vai ser difícil Bora deixar aqui Tem mais Três partes Aqui mano O que que Ah é o cabelo É o cabelo Cabelo Tem mais parte Do cabelo Aqui Aqui E aqui Olha esse unboxing Vai ser gigante Aí as últimas partes Esse daqui Ainda tem cabelo Mais parte Do cabelo Acho que esse aqui Também é cabelo Caraca Quanto detalhe Galera Nossa Aqui Uma das mãos Ó Não deu pra focar direito né Mas beleza Depois a gente monta Eu mostro o montado Aqui pra vocês A outra mão Essa aqui é a que segura A arma Ó Coloquei aqui Na mão Pra poder focar Que da hora Olha os detalhes Isso porque nem tá pintado Você vê aí como a gente Pintar isso aqui Não sei quanto tempo Que vai demorar Mas Top hein E a última parte É a roupa aqui Da parte de cima né Do busto Dei pra focar direitinho Agora Agora galera A gente tem que Juntar tudo E montar Nossa Não sei se eu vou conseguir Mostrar montando Mas Vou fazendo por partes Galera Vamos então Começar a montar Ó Então tem aqui A perna Não sei se tem como A gente colocar Já aqui Deixa eu ver Opa Aí sim Deixa eu Colocar a câmera Um pouquinho Mais pra cima Bom galera Eu tava tentando Colocar aqui No suporte Mas Não sei se veio Errado Porque Não cabe Cara Ó Fica muito próximo As pernas Ela não para direito Sei lá Então Vamos colocar A parte aqui De cima Do busto Pra gente ver Como é que fica Não vai dar pra gente Montar direito Até porque Nem posso colar ainda Porque tem que Tem que pintar Primeiro né Depois a gente cola É só pra vocês Verem o resultado Mesmo Então Beleza Vamos ver se dá Pra colocar O braço Braço é aqui Cabeça Aí vem as partes De trás Também O vestido A saia No caso Parte da frente Ó A pena que a gente Não vai ter como montar Até porque Não dá né Tem que pintar Primeiro Eu não vou colar Né galera Senão vai dar um Trabalhão pra tirar De novo Pra poder pintar As peças As peças Elas vão ter que ser Pintadas Separadas Então só pra vocês Verem O básico Cara É muito bonito Depois de pintado Isso aqui Vai ficar top Aqui o braço dela Cadê a cabeça E eu encomendei Uma versão Dessa mesma Elfa Com uma qualidade Mais baixa Só que já pintada Tá Essa daqui Ela é mais carinha Eu comprei No Ebay Tá Só pra quem Quiser Saber Mas Tô logo falando Pra pintar Pra pintar Isso aqui É difícil Eu tenho um amigo Que ele vai me ajudar Então Se você não tiver Alguém que te ajude Você vai Sofrer Pra pintar Isso aqui Beleza Caiu mais um pedaço Mas beleza Mas beleza galera É isso Tá Então tá aí A Action figure Villainha de dois Pra gente poder Pintar É a elfa Tem a Miraculous E tem aquela Staff Branch Of the Mother Tree Show né Beleza galera E aqui seria O resultado final Dela né Se a gente Conseguir pintar Beleza Tá aí galera Olha só Consegui deixar Mais ou menos Montado aqui Prendi Com fita crepe Né Porque A gente vai ter que Desmontar tudo Pra depois Pintar né Todas as partes Aqui Da Action figure Cara Muito bonito né Aqui eu acabei Quebrando Uma parte Do dedo Dela Mas depois Tem como Como arrumar Com Epóxi Ou então Um pedacinho De massinha Aí pintando Em cima Entendeu Top demais Eu vou estar Deixando o link Na descrição Do lugar Que eu comprei Tá Foi no Ebay Mas Novamente Fica por sua conta Em risco Tá Lembrando que Vem da China Japão E às vezes demora Dois Três meses Pra chegar Beleza Tchau Tchau